Neste episódio de GTA V Harley Play E ontem a noite fez sucesso É velho, ela é foda né fi, Dona Laura é zica É essa velha safada Porra mano, ela é minha mãe cara Aí tu me quebra né cara, tu tá falando da minha mãe né Caralho Fui mal aí Porra Porra, peraí, peraí Samu, peraí Samu, dirige lá pô, dirige lá O problema agora é achar onde é mano Olha, é o seguinte, eu não tenho certeza, mas o bagulho que eu marquei ali é oficina de arma Então, pode ser que seja ali tá ligado Porque só tem loja de armas ali ó oficina mano, é possível Só se eu trabalhei e peguei o conserto de armas no tráfico né Caralho Samu Porra Tu pilota muito hein Tô pensando em dia a pé cara, mais seguro Eu me sinto mais seguro em dia a pé Véi, sério que você vai parar no farol? Mano, se é Samu porra, nós tá atendendo um resgate mano Cidadão tá morrendo, vamos lá Não pega chamado não hein mano, não atende chamado não, deixa pro outro cara Aí, aí ó, chegamos, chegamos Vamos ver que desgraça é isso aqui Ah, meu God do céu cara, eu fiz merda Ô, vai aí, vai aí que eu vou pegar um refrigerante aqui mano Tu tem comida aí velho, eu tenho aqui alguma, você tem comida aí? Caralho mano, porra, tu tá entrando pra vida do crime pior que tudo velho Mano, aí vai ter que comprar mano, sério, eu nem sei quanto eu tenho Não tem mais nenhum o alô quem fala a licença pode falar mesmo sou velho eu sou novato tô aprendendo também cara eu nem depende do que você for fazer aí eu também tô com dificuldade velho você tá fazendo o que tipo de trabalho está vendendo crocodiles pedra então também é um crack é isso tá falando daqueles craque bem fudido então né mano na verdade é o seguinte eu acabei de trocar de profissão ali que eu tive um probleminha com alguns negocinho de aquelas coisinhas de fogo sabe que dispara aquelas pra lá e deu certo não velho também tive dificuldade agora eu vou caçar aquele negocinho aquele negocinho branco que os caras põe no nariz tá ligado só que não sei não ainda tem que ficar sai esse bagulho aí tô esperando minha carona consegui fazer amizade com o samu local mas se você encontra se você encontrar aí alguma coisa se eu souber também te aviso a gente vai se vendo aqui que é o ponto de encontro irmão é nós que bom beleza tranquilo eu vou levar um serviço legal que serviço legal tá dando grana não tá que exista ainda irmão tá difícil tá foda vem cá mano não tem policial nessa cidade não é você já viu algum policial aí não mano eu acabei de ler no chat aí que ainda nem tem nada on vai tá de tá facinho tá mole mole mano valeu irmão chegou minha carona aí valeu 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 oi periquito carai qual é fô tá chupando o ovo mano aí 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 ó arrumei um trampo bom vamos lá vamos lá entregar um bagulho ali você conseguiu desenrolar lá o negócio deu certo o caralho que bosta você não queria trocar já não também caralho e e eu vou fazer aqui que ia dar tá ligado ah acho que eu vou voltar cedo acho que eu vou voltar cedo acho que eu vou voltar cedo então é mais fácil pô então mano e o foda que a gente não sabe quanto vai dar de dinheiro aí mano mas aí o pessoal tá falando para uns dois caras lá para falar comigo perguntou se eu vou algum policial aí tal falei que não né mano realmente eu não vi não tenho acho né daí os cara falar mano o serviço legal não tá dando não mano o samu é bom que é mensal né mano e ganha por 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 salva ah é por presunto que tá caído no chão porra porra velho então vou sair atirando nos caras e tu revive eles e ganha uma ganha grana depois nós divide vamos comprar uma arma para ali para aí peraí o mano se assustou o cara aqui dentro velho o caralho você tá assustando o cara aqui dentro o cara não quer comprar o bagulho o cara acho que o ADM bloqueou essa missão aqui mano enquanto não tem polícia acho que é por isso que não tá dando certo os bagulho mano o 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 morning o o o o o o o o o ele Por enquanto não dá Só que acho que policial vai ser diferente, tá ligado? Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui e aqui, aqui, safe zone